Muito boa tarde pessoal, muito bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo né Hoje a gente vai começar o vídeo mostrando para vocês as novas plantas da nossa coleção Os novos cactos né, que chegaram para a gente Tem cada planta top aqui galera, tem um aqui que tem muita gente que é fascinado por ela Coripanta, Elefantidens, Tanches ou Guemario e Nermes Esse nomezão grande da origem é uma planta incrivelmente linda pessoal Incrivelmente linda e formidável, que eu consegui duas aqui para a nossa coleção né, comprei duas aqui Quem tem uma, tem nenhuma, quem tem duas tem uma Eu gosto de levar esse ditado muito a sério e sempre que eu vou comprar alguma planta assim para cultivar Para gerar aqui mudas, eu sempre compro duas porque se eu perder uma, eu tenho a outra E aí é só preciso comprar mais uma para polonizar, fazer polonização, fazer tudo que a gente precisa aqui Enfim, no vídeo de hoje a gente vai fazer o plantio desses cactos né Olha só esse outro aqui também, Areocarpus trigonus, um cacto de coleção muito bacana Para você que quer incrementar a sua coleção, recomendo muito esse tipo de cacto aqui É uma planta formidavelmente linda e show E hoje também a gente vai fazer o plantio de algumas sementes de tricocereus São sementes selecionadas de um cacto que são muito bacanas e que futuramente a gente vai querer ter na nossa coleção Esses cactos grandões aqui, beleza pessoal? A estufa está ali atrás e a gente vai gravar aqui fora nessa bancadazinha aqui Porque fica mais fácil também de gravar E bom, as plantas estão aqui, as sementes estão ali, os vasos que a gente vai usar estão ali Tudo já está aqui nos trinques para a gente fazer isso, beleza galera? Enfim, vamos começar? Se você está gostando já, não deixa de assistir esse vídeo para o completo Então segue meu vídeo Pessoal, então vamos começar A gente vai plantar primeiramente os bravonos, que são esses dois cactos aqui Porém, contudo, todavia Antes de plantarmos eles Eu sempre recomendo você fazer o seguinte Sempre que chegar um cacto novo para você Sempre que chegar uma planta nova para você Seja um cacto, sendo cacto Vocês estão vendo que ele está meio molhado? Por que isso? Porque eu geralmente coloco essas plantas Para quem não olha minhas outras redes sociais Geralmente eu coloco essas plantas na água Eu deixo aqui um tempinho na água, a raiz Deixo um dia para o outro Dois dias, dependendo da desidratação da planta Porque essas plantas são muito sensíveis É quando são enviadas Elas geralmente desidratam muito fácil Qualquer cacto que você pegar Por exemplo, esse outro aqui Chegou também Vocês podem ver aqui Ele está meio mole Por que? Porque ele está desidratado São plantas resistentes Os cactos são Mas todos eles, vocês estão vendo aqui Estão molhados São plantas extremamente resistentes Eu tenho um cacto aqui Que estão comigo Sem vaso algum Há mais de um ano E está muito bem a planta Mas é sempre bom você fazer isso Para que a planta consiga se hidratar Ela consiga reidratar de novo E ser mais fácil o processo de plantio dele Por que? Porque quando você vai Pega ali seu cacto Envia para outra pessoa A pessoa pega e recebe o cacto E ela planta de vez Essa planta aqui Ela não é Qualquer planta É uma planta que precisa De uma aclimatação Para o clima novo Como aqui Eu recebi essas plantas De um queridíssimo amigo Que está aqui Perto de onde eu moro Perto eu digo Em questão de estados E tudo mais Aí fica mais fácil E eu tenho estufa também Se você não tem estufa O que eu indico você fazer Muitas vezes Ou aclimatar essa planta Ao seu ambiente Ou simplesmente Ter um certo cuidado Aí nela Enfim Vamos lá A gente vai vir aqui Nessa parte da planta Vamos tirar aqui as raízes Aleatoriamente Não tem Um Uma receita de bolo A gente tira um pouquinho aqui Joga ali fora Vem nesse outro E tira um pouco Por que? Porque não é segredo Para ninguém Nas minhas outras redes sociais Eu falo muito Que não é segredo Para ninguém Que os cactos Quando você faz a poda neles Essa plantinha aqui Pensa o que? Eu perdi raízes E vou precisar Recuperar essas raízes E aí a planta Que se você Não faz a poda E já planta ela direto Ela vai demorar mais A crescer Então quando você faz a poda E a planta percebe Que perdeu raízes O que ela vai fazer? Ela vai estimular As forças dela Primeiramente Para cá Para gerar novas raízes E depois que gerar Essas raízes Ela vai se acostumar Com o clima E vai jogar a força Todinha para cá Então assim A planta que antes Ia demorar muito Para crescer Se você não tivesse Feito a poda Agora vai crescer Mais rápido Porque você fez a poda E a planta estimulou As raízes As raízes cresceram Mais rápido E a planta de cima Consequentemente Vai crescer mais rápido também Beleza pessoal? Então vamos lá Agora a gente vai fazer O plantinho delas E eu já volto com vocês Vamos lá plantar aqui Com vocês né Além disso A gente também tem As plaquinhas de identificação Delas né O que eu indico Você sempre ter É a plaquinha de identificação De quando você replantou Geralmente o dia que você replantou Vai ser o dia que você recebeu a planta E replantou ela né Enfim Vamos lá Vamos botar aqui os dois vazinhos Eu vou botar os dois juntos aqui mesmo Sem muita firula Vou pegar aqui o substrato Que é um bom substrato Para cactos né Esse substrato aqui É o melhor que tem Assim na minha opinião Para cactos em si É um bom substrato Mesmo né Vamos colocando aqui um pouquinho Eita me esqueci que Tem que colocar a planta aqui né Para ver se vai dar certo Eu acho que vai dar Colocamos a planta aqui agora A gente vem ó Batendo aqui um pouquinho de substrato Lembrando a vocês Que a planta sempre tem que ficar firme No substrato galera Não adianta de nada Você botar ali A planta E a planta não ficar firme Ficar balançando Ficar balançando Tem que ficar firme Porque uma planta fixa No vaso É uma planta saudável É uma planta que cresce né E a gente quer isso Olha só Plantamos a primeira Aqui com vocês Agora vamos partir para a segunda Eu vou botar aqui Ela de lado Para depois a gente ver O resultado de todos esses plantios Vamos plantar essa segunda agora E aí você deve estar se perguntando Por que eu uso essa bandeja Justamente para isso aqui ó Porque cai substrato E a gente não quer perder Nenhum substrato A toa É caro Montar esse substrato Muito caro Então assim Dói no bolso Quando a gente perde Esse tipo de Material né Enfim Vamos aqui ó Colocando Vamos colocando aqui Dando aquelas leves batidinhas Né Olha só E aqui mais um plantado né Esse daqui agora Vamos colocar só mais um pouquinho aqui Pronto Aí agora sim Plantado Mais um cato Show de imagem né não pessoal Vamos deixar aqui mais esse E vamos plantar agora As corepantas Deixa eu só tirar Limpar aqui Dar uma limpada nesse Nessa bandeja Eu já volto com vocês Só então bora lá né Fazer o plantio aqui Mais Dessas duas Plantinhas aqui né Esses duas corepantas Eu vou até Deixar só isso mesmo Nem fiz a poda nelas Eita negócio desorganizado Vamos fazer logo a poda pessoal E aí a gente planta né Vamos fazer a poda aqui Nessas raízes Como a gente quer Que estimule o enraizamento Dessa planta E de novo a gente faz Uma pequena poda aqui né Aleatoriamente Como eu sempre falo E depois planta Deixa eu botar ela aqui Vamos pegar Agora essa daqui gente Essa daqui está muito bruta Olha a grossura desse cavalo Gigante Grande, grosso e gostoso Eita lá ele Na minha cidade Onde eu moro Na época de São João Tem uns churros Que a galera fala Que é o grande, grosso e gostoso Aí está chegando A gente sempre tira essa onda Está chegando a época Do grande Comer o grande, grosso e gostoso Todo mundo tirando com isso gente Enfim Acho que vocês não devem saber não Bora lá plantar esse daqui Ixi Maria A câmera está Espera aí Deixa eu ajeitar a câmera aqui Com vocês Aí agora sim Vamos lá plantar ele né Esse daqui é grandão Vamos ver como é que a planta Vai ficar futuramente né gente Tem que olhar isso também Essa planta aqui Eu espero que ela se hidrate Novamente esse cavalo aqui Para que A planta em si não sofra tanto A planta de cima Mais uma vez Vamos colocar aqui Rapidiones Olha a vaca latina Vaca latina não É vaca mugina né Vaca não lata Vaca mugi Coloca aqui Espera aí gente Coloquei Agora é plantar mais um né Bora lá, bora lá, bora lá Gente Plantando mais um aqui Com vocês Ainda falta plantar o Ariocarpus trigonus E o Astroptum Miriostigma Kiko Aí você deve estar se perguntando Por que você pegou essas plantas Samuel Bom O Astroptum Kiko Eu peguei ele porque eu quero fazer Uma produção de genéticas De cartas aqui Muito bacana Principalmente de Astroptum Eu peguei essas duas aqui Porque eu quero ter na minha coleção Duas Eu gosto sempre de comprar duas plantas Como eu falei a vocês E eu peguei o outro Ariocarpus também Porque eu curto muito Ariocarpus também E esse daqui É o terceiro Trigonus que eu tenho da coleção Enfim Vamos agora plantar eles dois né Que eu me esqueci de pegar O vaso deles também E lá Já volto com vocês Pessoal Vamos agora né Fazer A podo nessa daqui também E você deve estar se perguntando Como que eu descobri isso E bom Eu descobri pessoal Uma vez Assistindo muita gente Antiga Que entendia de cultivo de cactos Por que fazer a poda Eita Foi mal Acabei gravando errado Por que fazer a poda Era tão necessário assim Né Quando você recebe uma planta Por que hidratar Era tão necessário Pessoas que já tem Um tempo muito grande De cultivo Me falaram isso E eu acabei a catano Né E Hoje em dia Eu tenho certeza Que isso funciona Né Então é aquela coisa pessoal Se as vezes você Tá começando agora Seu cultivo Né Tá vendo aquela galera Falando assim Ah Faz tal coisa Faz isso Faz aquilo Uma galera que tem Tempo de cultivo Que tem muito tempo assim Que cultiva Que sabe do que tá falando Escuta Porque As vezes Você só precisa de alguém Que fale O que fazer Você só precisa de uma ajuda De alguém que diga assim Ó Faz isso Faz isso aqui Que dá certo E bom No começo Quando eu comecei a cultivar Deixa eu tirar Eu acho que não ficou muito legal não Vou botar aqui mesmo No começo Quando eu comecei a cultivar cactus Né Eu não sabia muita coisa não Eu usava um substrato bem ruim Bom Usava um substrato bem péssimo mesmo Pra minhas plantas Que as plantas não conseguiam desenvolver bem As plantas inclusive morriam Com muita facilidade Porque eu utilizava esse tipo de substrato Não era um substrato bom E próprio pra elas Mas aí fui escutando Fui aprendendo Cada vez mais A fazer bons substratos E bom Hoje em dia Eu utilizo esse daqui Que vocês veem nos meus vídeos E que eu sempre falo sobre ele É um bom substrato Um substrato que suas plantas vão gostar E vão crescer E vão desenvolver muito bem E bom Aprendi com o tempo Aprendi tanto com meus erros Quanto com pessoas que falavam Pra utilizar um bom substrato Né Eu não acreditava Eu acreditava sempre na minha verdade E sempre perdi minhas plantas E aí depois Que eu comecei a acreditar nessas pessoas Eu fui vendo Que na verdade O errado era eu Então assim Quando você tem uma opinião Contrária de por exemplo Cem pessoas E essas cem pessoas Te dizem assim Não faz desse jeito Faz desse jeito que dá certo Às vezes sua opinião Tá completamente errada Se só você acha aquilo Né Então assim Vou usar esse vasinho mesmo pessoal Porque Enfim Porque eu quero Né Eu quero usar esse vaso Eita meu Deus do céu Coloquei demais Então assim pessoal Tudo que eu falo a vocês É baseado em situações Que aconteceram Em meu cultivo Tudo que eu comento Tudo que eu dou dicas a vocês É baseado em tudo que aconteceu Em meu cultivo E todo esse tempo Que eu tenho de cultivo Não é coisas assim Que eu tirei das vozes Da minha cabeça Coisas do tipo Beleza Eu vejo muita gente Criticando O que eu faço O que eu falo O que eu digo Mas assim É sempre Dicas que eu dou a vocês De por exemplo Coisas que aconteceram comigo Que não funcionam Muita gente fala mal Sempre vai existir gente Que fala mal de você Mas também vai existir Muita gente que vai agradecer você Pelo que você faz Pelo seu trabalho E eu estou aqui Pelos elogios que vocês fazem Por todos os agradecimentos Que vocês têm para mim Enfim Plantei o último aqui Os outros Quando eu pausei o vídeo Eu coloquei já na estufa E vou mostrar a vocês Como que eles vão ficar E para finalizar o vídeo Gente Eu vou deixar isso mesmo Para finalizar O vídeo Com vocês A gente vai plantar Alguma semente De tricôs seriosos aqui Com vocês Beleza pessoal O substrato já está acabando Meu Deus do céu Terror de cultivador é isso O substrato acabar gente O substrato acabou Tem que fazer mais Aí é um terror É um terror Para o Para a pessoa que cultiva plantas Enfim Vamos lá Vamos agora Colocar o nosso Digníssimo adubo Opa Opa Pronto Colocamos adubo Damos aquela misturadinha No substrato Com adubo E agora completamos O vaso Colocar assim Meu Deus O substrato está acabando Gente Já tem que fazer mais de novo Que tristeza A gente gosta do substrato Só não gosta de fazer Porque fazer Meu amigo Eu vou gravar um dia Um vídeo Fazer Acho que eu já gravei esse vídeo Montando meu substrato Com vocês aqui Gente É um terror Montar esse substrato Porque É muito quente Dentro da estufa Para quem não sabe Dentro de uma estufa É como se o clima lá dentro Fosse diferente do de fora Então quando bate sol Dentro da estufa É como se você estivesse Literalmente dentro de uma sauna Então imagina aí Eu montando o substrato Dentro da estufa Pegando carvão Pegando Casca de arroz carbonizada Pegando tudo Juntando Misturando Como se fosse Uma betoneira Fazendo tudo isso Um calor De 45 graus Então assim É muito quente Gente Muito quente Tem dia De eu sair suado Passando mal Lá de dentro Pronto Na primavera E no verão Gente Não tem quem Fique lá dentro Direito Sem um copo de água Sem estar Com a mangueira Regando o chão Porque é muito quente Pessoal Muito quente mesmo Mas enfim Eu vou molhar aqui Agora O vaso Substrato E já volto Com vocês Rapidão Porque eu estou Sendo que essa água Não vai ser suficiente Pessoal Agora vamos plantar Todos eles Aqui Deixa eu tirar Esse papelzinho Aqui Desse primeiro Opa Veio com semente Veio ou não Enfim Vamos lá A gente tem aqui O primeiro que a gente vai plantar Vai ser esse Tricocereus Spatianas Eu acho Ou a Spatiomes Não sei Acho que é Spatiomes Enfim Enfim Tunari Vamos pegar logo a plaquinha De identificação dele Que é esse daqui Já está aqui a plaquinha dele Vamos plantar Nesse verdinho aqui Com vocês Né Nesse verdinho não Nesse preto logo Aqui Ó Vamos plantar todos eles Meu Deus Fiz a burrada de não colocar a plaquinha logo Vou colocar aqui no final Que não caiu quase nenhum aqui Vou colocar aqui Já com a datazinha Que a gente já minou Né Não pessoal Agora vamos colocar O outro Pera aí E pessoal Agora vamos colocar esse outro aqui Que é um Bridges É O Ilampo Né Eu acho que é o Ilampo Enfim Colocar nesse verdinho aqui Opa Colocamos todos Não Sobura aqui Mas a gente tem que colocar tudo Sai tudo Desce tudo Isso aí Pronto Colocamos mais um E a gente vai colocar Desse ladinho aqui Que não caiu nenhum Quase desse lado Show Agora falta o último Que infelizmente Eu te fiz a cagada De rasgar a identificação dele E jogar o papel fora Então não sei o que é Infelizmente Eu não sei o que é isso aqui Né E aí eu coloquei o nome dele De Tricocereus Juan Schumann Que foi o cara que eu comprei Então quem quiser acessar lá E comprar essa mensagem também É esse carinha aqui Juan Schumann No Instagram Beleza Enfim Vamos lá né pessoal Colocar aqui ó Nesse último aqui Meu Deus Complicação Quer fazer isso em vídeo Aqui Vamos colocar aqui nesse daqui né Jogamos tudo aqui Beleza E agora a gente coloca A plaquinha de identificação dele né Futuramente a gente descobre o que é Não tem problema Colocamos todos aqui Agora pessoal A gente vai fazer o seguinte Vai colocar o plásticozinho A sacola E eu já volto com vocês Eu só colocar a sacola E fechar E botar Lá dentro da estufa Pessoal Vamos acabar o vídeo de hoje aqui Né Nas estufinhas Essa daqui Era a quarta estufinha São quatro pacotes de semente Esse daqui eu fiz um vídeo curto com ele E os outros três resolvi fazer um vídeo longo aqui com vocês Né E bom Todos aqui Né Alguns já estão semeando Já estão germinando muito bem Né A semente de cacto Vou trazer futuramente um vídeo pra vocês Mostrando como essas sementes estão Eu vou esperar esses daqui germinarem também Pra eu mostrar a vocês Todas essas estufinhas abertas E com os cactos crescendo Beleza É Enfim Esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Curtam Comentem Compartilhem Me ajudem Pra que assim eu ajude vocês cada vez mais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Muito obrigado a você que assistiu até aqui